Um final fantástico! O Brasileirão Série B é do Ituano e N11 o artilheiro. Também temos a notícia do prêmio The Best, o Messi levou e o N11 sonha um dia ser esse cara. E olha só os rumores, ele foi eleito o melhor em campo e o melhor jogador da Série B. Com isso, ele pode estar de saída. Tem uma oferta do Defensor Sporting rondando aí a diretoria. E anunciado também o melhor jogador do futebol asiático, Rogério é o cara. E eu tô falando hein, já tinha aqueles rumores no início aqui do vídeo e olha, tem negociação cara. Vamos ver a lista, a primeira proposta, a segunda são duas, Defensor Sporting e também o Rentistas. A gente vai ficar ligado, as duas ofertas são iguaizinhas cara, em valores, porém o contrato do Defensor é um ano a mais. Será que a gente sai do Ituano pra jogar no futebol sul-americano fora do Brasil? E N11 é eleito o rei da América, olha que maneiro, velho. Que maneiro, eu juro pra vocês que eu não esperava. Eita, ganhamos cara, N11 o melhor jogador do futebol sul-americano de 2021. Incrível isso. Véi, realmente né, a ficha ainda não caiu. Eu juro pra vocês que nem se passava nem pertinho que a gente poderia ser candidato e ainda mais vencer esse prêmio. Vamos olhar aí quem ficou em segundo e terceiro, cara. É, a disputa não era tão difícil, né. Pelo menos aí nos votos dos malucos. N11, o garoto Neomar teve 113 votos. Ficamos em primeiro, né. 50 votos aí pro Carlos, que é do Danúbio. E o terceiro lugar foi para o Fernando Sobral do Vozão. O Ceará deve ter feito uma temporada espetacular. Quer mais uma excelente notícia? Adquirimos a habilidade de cabeçada. Já vamos ir direto nos nossos treinamentos, cara. Dessa vez vamos dar uma tranquilidade, né. Vamos ficar algum tempinho aí sem adquirir outra habilidade. Já temos três. Vamos focar em chutes, melhorar o drible dele, que ele tem que ser ligeiro. Mas agora tem que dar uma disputa aí, né. Resistência, ele não cansa tanto. Vamos deixar ela em off por enquanto pra aumentar também no máximo a velocidade. Sobrou um ainda, a gente deixa em força mesmo. Só lembrando que temos a habilidade de cabeçada agora. Também temos a folha seca, a primeira que adquirimos. E a última, cara. Mas top, eu acho, pelo menos, vai ajudar muito. Especialista em pênaltis. Terminou então a primeira temporada. 38 jogos disputados. Uma nota média altíssima. Deve ser a função essa nota que nos deu aí o prêmio de melhor da América. O rei da América. 6.2. Fizemos 21 gols. Demos 5 assistências na primeira temporada da carreira. Espetacular, hein. N11 vem forte e olha só a evolução que nos espera. E caíram, hein, cara. Caíram o América Mineiro, o Furacão Juventude e o Cuiabá. Ituano, Cruzeiro, Vasco e Grêmio Novo Horizontino na Série A. Ficar de olho se vai pintar mais ofertas. Até o presente momento já temos duas computadas aí de times sul-americanos. Se você não tá sabendo, o Rentistas é um time que disputa aí o campeonato uruguaio na Série A. Assim como o time do Defensor Sporting. Anota aí na sua agenda que tá começando a Copa do Brasil. Estreia contra o Criciúma. Dois jogos, né. E de volta, se a gente passar, já começam os times gigantes aí do Brasileirão. E é hora de trocar a nossa chuteira, episódio novo, chuteira nova. Temos várias opções e eu vou pegar uma da Adidas. Lembrando que ainda não temos patrocínio. E provavelmente a gente vai conseguir agora. Ainda mais sendo eleito o melhor do futebol americano. Treinador começa mais maluco do que nunca, véi. Olha só onde a gente tá escalado. Pra jogar como lateral direito. Aí não dá, né, véi. Aí é sacanagem. Segunda temporada aí, iniciando a partir de agora. Fortalece a massa. Se ainda não deixou seu like, por favor, mano. Explode ele agora. Se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram pra gente trocar aquela ideia. E vocês conferirem todos os stories dessa, de outras séries. E também da minha vida particular. E que, aliás, se você curte futebol mobile ou também confira o Geração Gamer 2. O nosso canal nesse esquema. Link tá na descrição, meu parça. E tem bola rolando. Eu confesso pra vocês que eu não vou obedecer muito, né. Lateral direita é sacanagem. A gente vai jogar como um ponta direita. Aí sim eu jogo. O time vai ter um rombo ali naquela ponta. Mas vai ficar forte no ataque. Vai time, vai time. N11 de lateral nada. A gente tá aí como ponta, meu parça. Já batemos a primeira com a perna ruim. E a bola vai chegando ali na ponta esquerda. N11 corre pro meio. Pediu. Bateu de voleio. Uma meia bicicleta. Uma puxeta. Como queira dizer. Mas a gente apareceu bem, ó. Saindo lá de lateral. A gente não tá segurando muito essa posição. Mas saímos bem pra fazer essa finalização. Eu tô sozinho, hein, véi. A gente vai chegando ali. O time desce. Tem opção. Meteram bola na área. Vamos ficar no rebote. Escanteio. Desce uma no ataque. Defesa rasga. Vamos lá. Vamos, cara. N11 toca na frente. Olha o contra-ataque pintando. A gente dispara. O maluco ali segurou bem. Tocou de lado. Vai time, vai. Vamos puxar na esquerda também. Aparece. Aparece N11. Recebeu na boa. Agora no capricho. O canhotinha na cabeça do Camisa 9. Excelente descida, hein. Vamos pra área, ó. Os caras estão esperando ali. A gente tá esperando mais fechada. E ela vem fechadinha pro N11 quase inaugurar a segunda temporada. E deu ruim. É gol do Criciúma. Lucas Xavier abre o placar. A gente de lateral direito não tá nada, né. Ficamos lá na ponta direita mesmo. E olha só a jogada. Fluiu ali pro meio. Um chute fortíssimo. O golaço. O Ituano tava melhor, mas a gente tomou 1x0. Agora é hora de buscar pelo menos o empate pra decidir em casa. Tem bola ali. N11 pediu. Aliás, é fora de casa a decisão, né. Ô, cruzamentinho. Tem contra-ataque. Pode ter a última bola, hein. 3 já cresce. O N11 dispara pé de S antes que o juiz apita o final. E ele apita. 1x0, Criciúma. No Noveli Júnior. Esse é o preço que se paga, né. A gente foi escalado como lateral direito. Eu não quis ficar naquela pontuação. Naquela posição. E tivemos a pior nota da história do rumo ao estrelato. Menos que 4 eu nunca vi na minha vida. Lado positivo é que o treinador viu, né. Que não dá pra nos colocar como lateral direito. Então estamos de volta como centroavante pela esquerda. E a decisão nesse gramado. A gente já jogou na Série B assim. E vamos de novo. Ah, eles têm que arrumar, cara. E não arrumaram. Parece, moleque. Boa. Domine toca. 1, 2. Vai abrir jogada? Vai sim, senhor. Boa bola. Recebeu de volta. N11. Rede gol. Doido. N11. Abre o placar e, consequentemente, empato agregado. 1x1 agora. Por enquanto, disputa de penaltis. A primeira da carreira. Volta perigosa aí pro Cristiúma. Marquinhos. Gabriel bateu lá no ângulo. O nosso goleiro foi buscar. Que defesa. Olha a visão dele. Só bora ir pro segundo tempo, cara. Tentar jogar um pouquinho melhor. Forçar ali no erro do adversário. Olha o N11. Olha o N11. Tá com ela. Vai com a posse. Vamos. Puxou pra lá. Puxou pra cá. Hum. Ficou na saudade. Olhou pro meio. O tapa. Pede de novo. Rede. Rede. É do Ituano. Gol. Do Krigor. Bota 2x1. Abraçou o vento. Até levantou, irmão. E olha só. N11. Vai pra lá. Vem pra cá. Deixa o zagueirão na saudade. Dá o tapa. E sai pro abraço. Primeiro gol e primeira assistência. Já estão garantidas. Vai bola. Vai time. Opa. Ganhou. Ganhou. Bateu de longe. A gente tava livre. Mais uma bola chegando. N11. Tapa de ladinho. Vamos, moleque. Vamos, time. Vamos, time. Recebeu. E agora? Vai pro fight. Vai pro fight. Sambou. Ah, cara. Caímos. Ele também. Segue o lance. Não é falta pra nenhum dos lados. N11 tenta carregar. O cara tá marcando. E a gente, cara, não consegue passar. Escanteio pro Crisio. Matéu. O N11 tá aqui pra ajudar. E ele mesmo quem afasta. Volta ainda com o Marquinhos. Gabriel. Vai time. Tirou na boa. Agora tem contra-ataque. Bebê. N11 toca ali na direita. Vai todo mundo descendo. Moleque dispara. Tem marcação puxando. Lançamento. É teu. É teu. Olha o contra-ataque. Vai pintar o terceiro. O goleiro saiu. Bateu. Por cima ele defende. A chance do 3 a 0. E contra-ataque iniciado por N9. N11. Não tem critério de gols marcados fora. É a nova regra da Copa do Brasil. E aqui o time vem. Vamos segurar no ataque pra garantir o acesso à segunda fase. E acabou. Passamos, irmão. Passamos, irmão. Bahia também foi operário. O Juventude. O Atlético Goianiense. O Londrina. O Sampaio na prorrogação. E a Chapecoense no critério de gols feitos. Caraca, velho. Olha onde a gente caiu, irmão. Flamengo versus Ituano. É a fase de agora. Primeiro jogo é na nossa casa. A escalação do Ituano tá na sua tela. Manteve a escalação aí o técnico dos 2 a 0 contra o Criciúma. Mas se liga no Flamengo, velho. Vai ser um duelo dificílimo. O candidatíssimo ao título da Copa do Brasil. E a gente aí como um time azarão na parada. Mas com o N9 e N11, cara, no time. Pressão do Flamengo. Vidal mete na área. O goleirão sai surcando. Bola no João Gomes. Vai, cara. Desarma pro contra-ataque. Bora que bora. Não deixa finalizar. Já deu ruim em Everton Ribeiro. Agora com o cabelo. Ele fez implante. Abre o placar pro Flamengo. Se liga no lance. Girou pra lá, girou pra cá e soltou a bomba lá no canto. Busca time, busca. Não desanima. A torcida tá empurrando. Tem enfiada de bola. Excelente, excelente. Esse passe N11 apareceu. Guardou. Gol. 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 Dorito amou. N11. Iniciou a jogada. O passe veio ali pra esquerda. Excelente. Bola do nosso camisa 24. E o ponta ali só cutucou dentro da área. N11 chega na cara do Diego Alves. Pra empatar o jogo. Olha o rubro negro de São Paulo. Flamengo chega de novo ali. A batida é rede. É rede. Dê a rascaeta. A gente perdeu a bola do Davi Luiz ali. Eles já armaram o contra-ataque. Teve lançamento e o arrasca. Como? Bate colocado, pai. 2x1. Pasta ali. Vai, time. Tranquilo. N11 aparece. Domina essa. Tenta cutucar ali pro meio. Rodrigo Caio. Vamos lá. Vamos lá, Ituano. A gente tem futebol pra empatar esse jogo. N11 pediu lançamento. Dá sua, sou pra ele. Vai bater. Sai daí, Davi Luiz. Sai daí, Rodrigo Caio. Os dois no desarme. Excelente, né? A gente finalizando, ameaçando o chute. E a bola não sai porque eles salvam o time do Flamengo. Mas tem N11 de novo. Cutucou. Ah, velho. Esse último passe. Outra bola. Outra bola, irmão. Vai. Na boa. Agora N11 chega pra linha de fundo limpo. Davi Luiz olhou pro meio. O Rodrigo Caio. Salva o Mengão. O treinador tá acreditando. Ele botou o Neto Berola. Um atacante a mais aí pra ajudar o N11. Bola no meio. O N11. E o Flamengo chega ali. O Pedro ameaçada do chute dele. Deu tempo do nosso goleiro chegar e salvar. Vai bola aí pro meio. Ganha, ganha. Vai. Ah, cara. Sobrou lá no Davi. Recupera o Ituano. Aí N11. Vamos dar um fôlego aqui. Caraca, velho. Esse passe não sai. A gente mata o contra-ataque ali fazendo a falta. E é claro, o cartão amarelo. E tem bola sobrando. Vem o Ituano. O domínio é top. E passou o N11. Vai que vai, garoto. Vai que vai. Tenta o drible. Mateuzinho. A gente protege. Limpa. Passa do Mateuzinho. Bota na cabeça. Que defesa do Diego Alves. Cara, o time tá jogando. O N11 tá jogando demais. Vai lá, vai lá, cara. Acredita. Vamos na boa. Vai, vai, vai. Não faz a falta. Já tem amarelo. Fim de papo 2x1. Mas a gente honrou essa camisa. Jogamos demais. A boa é que o N11 acaba de subir mais um pontinho em overall. Estamos com 72. Destaque aí pra resistência 86. Velocidade 87. Aceleração 85. Tá fechando a janela de transferências. E a gente tá no esquema de receber mais alguma oferta. E fechou a janela realmente as ofertas aí do futebol uruguaio pra jogar ao lado do Luiz Soares. Luizito tava lá no Nacional. Seria maneiro. Mas mais maneiro é jogar realmente no mesmo time que ele. Vamos continuar aí no Ituano. E bora pro jogo decisivo contra o Flamengo. Acreditamos ainda sim, senhor, na classificação. Só vai, rapaziada. Uma notícia boa que o Gabigol não tá nessa partida, hein. Escalaram o Vitinho. Parece que o Flamengo tá achando que já tá ganho. Que não tem mais disso. Vamos lá pro Maracanã. Bola rolando já. E N11 quase recupera esse. Davi Luiz gosta de entregar. Ayrton Lucas, Vidal. Vai time, marca time pro contra-ataque. Que batida ali do Cebolinha. Nosso goleiro trabalhou muito bem. Vitinho tá na sobra. Tamo no esquema. Vamos lá time. Vamos lá. Recupera essa posse. É agora. É agora. Tomou. Toma. Nossa senhora, véi. Olha o passe que o maluco deu. Devolveu pro Flamengo. O Arrascaeta marca um a zero. Espera alguém se aproximar. Boa bola. É na esquerda. Vai time. Vai. De pé em pé. N11 sozinho. Demorou a tocar de novo. Já voltou a jogada. Já esperou. O Flamengo voltou e organizou a defesa. Impressionante como o Ituano tá apático aqui no Maracanã. Vai N11. Vai N11. Partiu. Dominou. Davi Luiz. O N11 nem pede pênalti. Que foi só na bola. Bola é lançada ali. Ituano com a posse. N11 encosta. Mete cocanhar. Mete cocanhar. Boa, cara. Olha pra área N11. Caprichou. Levantou. Davi Luiz. Cheira a bola. E era o nosso 3-6. E chegava sozinho. Se bora pro segundo tempo. Tem bola rolando. Eu já acertei o peito ali do nosso companheiro. Só dependemos de um milagre pra conseguir a vaga, cara. São dois gols que a gente necessita. Segundo tempo já tá bombando. Já comemos o Davi Luiz ali no drible. N11. Levantou. O Netuberola. Bola fraquinho pro Santos. Tem jogada ali fluindo. N11 pediu. Eu não fui que eu tava impedido. Mas olha o nosso camisa 36 aparecendo livre. E perdendo a chance do empate. E entra o Gabigol, hein? Gabigol no lugar do Pedro. Flamengo bota um sangue novo do artilheiro ali também. N11 aparece. Vamos, cara. Pra gente o negócio é fazer os gols e esquecer o resto. N11 toca a boa bola ali. Apareceu sozinho. Passa por ele. Pelo Berola. Inacreditável. Só vem, cara. Trabalha. Aí, N11. Botou na frente. Recebeu de volta. Deu o tapa. Vai, vai, vai. Ah, tá impedido, mano. Para de ficar na banheira. Camisa 26. Mais um ataque. Boa jogada. Netuberola e N11. Aí já tem a inversão ali pro mascarado. Ele devolveu. N11. Dentro da área. Rodrigo Caio aperta. Aí ele tenta. Espaço. Achou. Cruzou. Netuberola. Incrível, cara. Não é a nossa noite. O time tá criando. O time tá chegando. Mas a bola não entra. Tem de novo. Ó, Netuberola. Ah, velho. O que que aconteceu? Tem mais um ataque. Pode ser o último. N11 pro Berola. Falta nele. Vai, mano. Bate rapidinho. Vai. Ah, cara. Eu tô apertando pra bater. Quiseram mandar automaticamente pra área. Vamos lá, N11. Sai da banheira. Fica na boa. Fica na tua. Chegou livre. Davi Luiz corta. Vai acabar fim de papo. O Ituano jogou de igual pra igual. Talvez até melhor que o Flamengo. Mas a gente não vence. Estamos eliminados aí da Copa do Brasil. Lutamos, né, cara? Só digo uma parada. Orgulho desse time. Agora o foco é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vai que o time engrena, né? O N11 é o melhor do futebol americano, sul-americano. E aí a gente vai brigar, mano, pela artilharia, sim. E quem sabe vai que a gente belisca aí uma sul-americana. Ou até mesmo, mano, mais lá pra frente. Uma Libertadores. Seria top demais, né? Só voa, meu garoto. Tamo junto, rapaziada. Ele tá evoluindo. Já subiu pra 88 em velocidade. Tamo junto. E até a próxima N11. Brilhai por nós, cara. Arrebenta nessa Série A.